É o GM no beat, emplacado mais uma, emplacado mais uma Um forte abraço, um ano baixo, ficou nas bolas mina que me esnobou Agora tá fácil, motorizado, e foi recíproco que bateu o botão Aciona o start que é girou no morro, a lupa na face me deixa chavão E o sol da tarde reflete no ouro, e tromba te avisa que nós tá firmão Tô melhor que ontem, tô vivendo hoje, em 2012 nós tava de boa não Se é pra tomar foto, se vou derrubar o copo, e no puro debocha e macha no mundão Avisa lá que nós tá bem, e a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem, serviu só pra me fortificar Um forte abraço, um ano baixo, ficou nas bolas mina que me esnobou Agora tá fácil, motorizado, e foi recíproco que bateu o botão Aciona o start que é girou no morro, a lupa na face me deixa chavão E o sol da tarde reflete no ouro, e tromba te avisa que nós tá firmão Tô melhor que ontem, tô vivendo hoje, em 2012 nós tava de boa não Se é pra tomar foto, se vou derrubar o copo, e no puro debocha e macha no mundão Avisa lá que nós tá bem, e a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem, serviu só pra me fortificar Avisa lá que nós tá bem, e a tendência é melhorar Creio que as aprovação que vem, serviu só pra me fortificar